Aplausos Não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para a música cuidem do tempo de atipulação Até a chamania que batia o coração Nada é orgânico Tudo programando E eu achando que tinha me libertado Mas caminhando novamente Diz aí! Vem para o sistema Vem para o sistema Vem para o sistema Leia a morte Não se esqueça Use e seja Ou sadiga Vem para o sistema Vem para o sistema Vem para o sistema Leia a morte Não se esqueça Use e seja Ou sadiga Salve, salve carinhão! Não, senhor Sim, senhor Não, senhor Que te roubou Eu não sabia Eu não tinha conseguido Eu sempre achei que era vivo Para a música E fui nem lugar de articulação Aquela chamania que batiu Oração Nada é orgânico Tudo programando E eu achando que tinha me libertado As batalhinhas, a batalhinha, o que vão fazer é instalar o sistema Vem, se pare, compre, beba, nem adote, não se esqueça O que seja, ou sadia, tenha hora e ache viva Vem, se pare, compre, beba, nem adote, não se esqueça O que seja, ou sadia, tenha hora e ache viva Não se esqueça, não se esqueça Vem, se pare, compre, beba, nem adote, não se esqueça Vem, se pare, compre, beba, nem adote, não se esqueça